Apesar de termos vários transtornos de ansiedade, a reação de luta ou fuga vai ser comum a todos eles. O que vai diferenciar é o que vai disparar essa reação de luta e fuga. Se vai ser um determinado objeto, uma determinada situação específica ou quem sabe uma lembrança ligada a determinada emoção. Dessa forma, eu começo a falar para você sobre cada um desses transtornos. E hoje eu começo pela fobia. Quando se fala em fobia, se fala de um medo exagerado, irracional, como por exemplo, o medo de um lugar fechado pequeno, a claustrofobia, de aranha, aracnofobia, de barata. E é algo que, dependendo da situação, pode paralisar ou congelar uma pessoa, disparando sim aquela reação de luta e fuga da ansiedade. Temos duas linhas de análise que abrangem a fobia. A fobia específica e a social. A fobia específica está ligada a uma situação específica que interfere na capacidade de viver de uma pessoa. Muitas pessoas podem ter medo de algo que não é perigoso, por exemplo, ir ao dentista. Por esse motivo, a maior parte das pessoas podem se identificar com um certo nível de algum tipo de fobia. Olha só alguns tipos específicos. Fobia animal, fobia de ambiente natural, altura, tempestade, água, situacional, avião, elevador, lugares fechados, sangue, machucado, injeção e outros tipos, como por exemplo, em crianças que têm medo ou fobia de sons altos ou sobre os seus personagens fantasiados. Agora, falando de fobia social, eu faço uma pergunta para você. Você é tímido? Se é, não tem problema, não te preocupa. Você pode ter algo em comum com 20 a 50% dos estudantes de uma faculdade, por exemplo, dependendo do tipo de pesquisa. A fobia social é mais do que uma timidez exagerada. É um sofrimento ou medo psicológico severo que uma pessoa sente ou experimenta quando está na presença de outras pessoas. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade social ou a fobia social atinge cerca de 13% da nossa população, mais ou menos 26 milhões de pessoas. O tipo mais comum dessa demonstração de ansiedade é o de falar em público. Só de ouvir isso, eu garanto que alguns de vocês sentiram aquele calorão subindo por todo o corpo e os batimentos cardíacos aumentando. É isso mesmo. É dessa forma que ocorre. Mas como isso ocorre na nossa mente? A principal responsável pela formação e controle das nossas emoções no nosso cérebro é chamada de amígdala cerebelosa. Amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral altamente implicada na manifestação de reações emocionais e na aprendizagem de conteúdo emocional relevante. Pessoas que possuem uma estrutura funcionando em maior atividade desse tipo são capazes de apresentar quadros maiores de ansiedade e de insegurança na medida em que elas são expostas à sociabilidade. O que parece estar relacionado a causas genéticas, como por exemplo a hereditariedade, a fobia social está mais propensa a ser uma doença com características de ser aprendida pelo ambiente no qual a pessoa está inserida. Alguns psicólogos afirmam que se pode associar a fobia social com a forma como a pessoa foi educada pelos seus pais, ou por um trauma que ela tenha sofrido na infância, como por exemplo o bullying, a rejeição ou até a ridicularização. Embora a fobia social não seja uma emergência médica, é importante ficar atento se essa doença interfere na sua qualidade de vida ou das pessoas que estão ao seu redor. Apesar de parecer inofensiva, essa fobia precisa ser tratada. Se ela não for tratada, ela pode trazer sérias complicações para uma pessoa, como por exemplo, baixa autoestima, pensamentos negativos demasiadamente, baixo desempenho na escola ou no trabalho, dificuldade em manter relações sociais, entrar em isolamento, dificuldade de lidar com críticas, podendo chegar até uma tentativa de suicídio. O método que tem se mostrado mais eficaz para o tratamento dessa doença é a psicoterapia. Existem diversas linhas ou abordagens terapêuticas disponíveis e de eficácia comprovada, onde agora eu evidencio a hipnoterapia. A hipnoterapia é o uso terapêutico da hipnose ou o tratamento de uma doença com o uso de técnicas hipnóticas. É uma psicoterapia que facilita a sugestão, a reeducação ou a análise por meio da hipnose agindo direto no nosso subconsciente. Ou seja, ela atua direto na causa ou no fato gerador daquele descontrole emocional. Ok? Ficou com alguma dúvida? Se identificou com alguma dessas situações? Entre em contato. Não deixe de deixar o seu comentário. Eu vou responder com o maior prazer. Eu sou Marcos Ferreira e te encontro no próximo vídeo.